Olá, bem-vindo ao Vices Lucas! Hoje a nossa visita será aqui no Palácio Nacional de Sintra, localizado em pleno centro histórico da vila. De todos os palácios construídos pelos reis portugueses durante a Idade Média, o Palácio de Sintra é o único que conserva a essência da sua configuração desde o século XVI. A sua arquitetura possui traços medievais, góticos, manuelinos e renascentistas. Uma das principais características da sua fachada são as duas chaminés da cozinha, com 33 metros de altura e que já fazem parte da paisagem da vila. Logo à entrada, já nos deparamos com os painéis de azulejos. Este palácio possui o maior conjunto de azulejos muderrares da Europa, preservados em seu local original. A família real portuguesa utilizou o Palácio Nacional até o final da monarquia, em 1910, ano de implantação da república aqui em Portugal. São mais de mil anos de história. Foi aqui, por exemplo, que o rei Dom Manuel I ficou sabendo que Vasco da Gama havia descoberto o caminho para as Índias. A sala dos Cisnes foi cenário histórico de grandes recepções e celebrações e até os dias de hoje ainda recebe banquetes oficiais. No período de Dom João I era conhecido como Sala Grande e, a partir de Dom Manuel I, como Sala dos Infantes. O grande destaque é o teto em madeira, maravilhoso, pintado à mão, com 27 Cisnes com gorjais de ouro no pescoço. E uma curiosidade interessante, todos eles retratados de uma forma diferente. Segundo a tradição, foi neste Alpendre, conhecido como Pátio da Audiência, que o rei Dom Sebastião, em 1572, ouviu o próprio Luiz de Camões declamar os Lusíadas, o grande poema épico que narra a descoberta do caminho marítimo para as Índias, em 1498. A sala das Pegas era o local onde os nobres do reino e os embaixadores estrangeiros eram recebidos. A pintura do teto, representando 136 Pegas, é considerada a mais antiga do palácio. As aves seguram nos bicos uma tarja, com um mote do rei Dom João I, por bem, e nas patas uma flor, provavelmente uma alusão à rosa vermelha da Casa Lancastre, da rainha Dona Filipa. Ao centro, uma lareira esculpida em mármore carrara, um presente do Papa Leão X ao rei Dom Manuel I, em 1515. Nas paredes, azulejos hispano-árabes de corda seca, de grande impacto decorativo, provenientes de Sevilha, o grande centro produtor da época. Esta é a Câmara do Ouro. Durante os séculos XV e XVI, este ambiente era todo coberto de ouro e utilizada pelos monarcas para receber as pessoas de maior estatuto social. O rei Dom Sebastião teria utilizado este ambiente durante a sua estadia em Sintra. E uma curiosidade dos painéis azulejares são as molduras das janelas com a esfera armilar, emblema do rei Dom Manuel I. Dom João I organizou seus aposentos em torno deste pátio central. O ambiente intimista, o revestimento em azulejo e o som da água corrente evocam a tradição arquitetônica árabe. Os destaques são a coluna torsa ao centro do pátio e a rara pintura geométrica de efeito tridimensional do período de Dom Manuel I. A Gruta dos Banhos é toda decorada em azulejos e estuques da segunda metade do século XVIII. O estilo rococó dos estuques no teto representam no painel central a criação do mundo e nos painéis laterais as quatro estações. Já os painéis azulejários retratam as fontes e a vida cotidiana da época. Atravessando esta pequena porta, adentramos ao espaço conhecido como a guarda-roupa. Juntamente com o camarim localizado aqui à minha esquerda, estes espaços eram de grande intimidade real e funcionavam como caixas fortes guardando os objetos mais valiosos do palácio. Esses dois espaços foram renovados para se aproximarem das funções originais e provocarem nas pessoas a sensação de deslumbramento diante dos objetos e das riquezas expostas. Entre as peças valiosas, eu destaco uma tapeçaria flamenca do século XVI que retrata o momento em que o imperador romano se encontra com a vidente espurina e o globo dourado de Schisler. Fabricado na Alemanha e assinado por Christoph Schisler, o velho, um dos fabricantes mais importantes de instrumentos científicos da época, atualmente são conhecidos dois outros globos metálicos provenientes de sua oficina, embora estes outros dois sejam de dimensões menores. A sala das galéias possui o teto abobadado com cenas marítimas e embarcações diversas, como os pavilhões portugueses, holandeses e otomanos, as grandes potências marítimas da época. Nas paredes, um conjunto de 63 pratos metálicos valencianos provenientes do século XV e XVIII e também uma criteriosa seleção de 86 azulejos das reservas do palácio, muitos deles expostos pela primeira vez ao público. E agora vamos entrar na sala heráldica mais importante da Europa. O portal manuelino de entrada é o expoente máximo desse estilo aqui no palácio. E esta é a imponente sala dos brasões. A decoração pertence a épocas diferentes. O teto é do século XVI, enquanto os painéis azulejários são do século XVIII. Ao centro temos o brasão do rei. Logo abaixo, o brasão dos oito infantes. E por último, as 72 famílias nobres mais importantes de Portugal na época. A experiência que nós temos aqui na sala dos brasões é super interessante. A minha família, por exemplo, de ascendência portuguesa, são os Pereira Borges. Aqui representado pelo brasão dos Pereiras e aqui à minha esquerda, o brasão dos Borges. Este é o quarto prisão do rei Dom Afonso VI. Aqui ele foi mantido preso e vigiado, amando de seu irmão Dom Pedro II durante nove anos, até o seu falecimento em 1683. É um dos aposentos mais antigos do palácio e o único que possui grades de ferro na janela. A Capela Palatina é o espaço religioso cristão do período do rei Dom Diniz. O pavimento cerâmico e o teto em madeira são dois dos exemplos mais antigos do estilo moderário em Portugal. A sala dos árabes foi provavelmente o quarto do rei Dom João I. A decoração do período manuelino integra azulejos de várias técnicas, sobressaindo o padrão geométrico de efeito tridimensional. Ao centro, a fonte em bronze dourado, acentuando o exotismo da sala. No início do século XX, a sala do leito de aparato servia de sala de jantar do pessoal ao serviço da rainha Dona Maria Pia. Hoje ela expõe o leito do século XVII, que pertenceu aos duques de cada aval. A cozinha do palácio é famosa por suas duas monumentais chaminés de 33 metros de altura, revestida com azulejos brancos contemporâneos e com as armas de Portugal e de Saboia, pertencentes à Dona Maria Pia, última soberana residente do palácio. Esta cozinha foi construída para preparar grandes banquetes de caça. Aqui no interior, os grandes destaques são os dois fornos e os utensílios em cobre. A sala manuelina foi construída como a sala grande do período do rei Dom Manuel. Nas paredes, painéis azulejares com esfera armilar, símbolo do período do rei Dom Manuel I. No século XIX, esta sala foi dividida por tabiques e acomodou os aposentos do rei Dom Luís I. Os aposentos da rainha Dona Maria Pia de Saboia, última monarca a residir aqui no Palácio Nacional de Sintra, são compreendidos por oito divisões. Este, por exemplo, é o quarto de cama. Quarto de toalete Sala de estar Guarda-roupa Casa de banho E a galeria de cor, que era um espaço de lazer e de trabalho da rainha. E aqui na galeria de cor, eu me despeço de vocês. Obrigada por sua companhia e espero por você em nosso próximo episódio. E aí 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 E aí